Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre as histórias de evento do Genshin Impact. Será que elas realmente são feelers ou não? É isso que a gente vai ver hoje. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! No Genshin Impact, nós temos vários tipos de histórias. Nós temos as histórias que são abordadas nas quests de mundo, nós temos ali histórias de personagem, as histórias ali do arco principal e também temos as histórias de eventos. Muitas pessoas afirmam, e não é de hoje, que as histórias de evento do Genshin Impact, elas são feelers. Mas será que são mesmo? Primeiramente, vamos entender o que é um filler. Filler é uma palavra que vem do inglês e significa enchimento. Esse termo geralmente é utilizado pela galera que assiste ali anime, pra dizer que um episódio de um anime, ele não é ali baseado na obra original, ou seja, no mangá. Os episódios feelers de um anime são feitos geralmente pra dar um espaçamento maior entre o mangá e o anime. Já que o mangá, ele tem uma produção ali mais demorada. Demora mais pra fazer mangá, né? Então, pra um anime ele não ficar sem episódios, porque, claro, que se o anime ele passar o mangá, não vai ter mais ali o que fazer. Não vão ter mais como fazer episódios ali baseado na obra original. Então, pra criar esse espaçamento, pra não ficar tão próximo, né, o anime com o mangá, os estudos de animação, eles geralmente fazem os episódios feelers. A galera que já assistiu Naruto Shippuden sabe muito bem o que é um filler, viu? Meu Deus do céu. Meu irmão, eu ficava com muita raiva, velho. Eu não sei se a galera aí se lembra lá da Guerra Shunin... Guerra Shunin não, meu Deus, eu tô viajando. Da Guerra lá Ninja, da Terceira Guerra Ninja, sei lá, será a Quarta, a Terceira, que tava na luta lá da galera das vilhas contra o Madara, não sei o que. Porque aí, do nada, a Tuei criava lá uma bexiga de um filler, não sei o que, de Sasuke policial, não sei o que. É uns episódios chatos para um caramba e todo mundo só queria esquipar essas desgraças. Eu sei que tem uns episódios feelers que são bem da hora, mas, no geral, é um bagulho muito aleatório e, pelo menos, eu, tá? Eu não gosto muito. Eu sempre tento esquipar os feelers porque não é do mangá, não é da obra original ali, então eu tô cagando pra isso. Nós temos dois tipos de episódios feelers. Nós temos o filler canon, que é um episódio de um anime que foi escrito pelo autor, o autor ali da obra, mas esse episódio, ele não foi baseado no mangá. E nós temos os episódios que são semi-feelers, aqueles que são meio mangá e meio filler. Bom, tendo em mente esses conceitos, tá, vamos entrar agora dentro da aplicação desse termo, né, dessa palavra, no universo do Genshin Impact. Já faz um tempo que a comunidade do Genshin utiliza esse termo pra se referir às histórias de eventos do jogo, como se elas não fossem canon e elas não tivessem relevância nenhuma. E sim, realmente, as pessoas desconsideram as histórias dos eventos e eu já vi isso várias vezes. Eu acho que muitos têm o mesmo pensamento que eu tenho com os episódios feelers do Naruto, ou seja, é os negócios lá viajado, que não tá aí no negócio principal que a gente quer ver, então eu tô cagando pra eles. Pensar dessa forma é um pouco errado, tá, e é justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, pra dizer que não existe filler no Genshin Impact. Não existe. As histórias dos eventos, elas fazem sim parte da jornada do viajante, então elas são canon, as histórias de evento do Genshin Impact são canon, não são filler. E uma prova disso é o Scaramucci reconhecendo lá no Ato 3, a galera que jogou o evento das estrelas que não voltam. Tá, Genshin Zer, então você tá dizendo que as histórias de evento não são filler, são canon, tá na história principal, mas e como é que fica aquela galera que não jogou o evento? Porque, sei lá, no meu caso, Genshin Zer, alguém pode dizer isso, né? No meu caso eu só cheguei lá no evento das lanternas, então eu não joguei o evento dos meteoros, não faço ideia ali do que aconteceu. Eu perdi parte da história? Não, você não perdeu parte da história. É simples, se você não jogou o evento, é como se aquele evento não existisse pra você. Eu digo isso, tá, justamente me baseando novamente no Scaramucci, porque lá no Ato 3, pra galera que não jogou o evento das estrelas que não voltam, o Scaramucci não reconhece o viajante. Logo, é como se aquilo dali não existisse. Só pra deixar bem claro, eu não tenho frescura com esse negócio de terminologia. Se você quiser chamar as histórias do Genshin Impact aí, dos eventos de boi, de sei lá, de vaca, de tatu, chama do jeito que você quiser. O meu problema é porque essa palavra filler meio que dá na cabeça das pessoas de que aqui e dali, ah, não vou considerar isso aqui não, não tô me ligando muito, tô ligando pra esse negócio, esse troço aí não, entendeu? É justamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui, pra dizer que as histórias dos eventos são cano e tem relevância, sim, pra história. Tem tanta relevância que, como eu já falei agora há pouco, o Scaramucci apareceu, né, um dos mensageiros Fatui apareceu em um evento. Nós temos também um bagulho insano que aconteceu agora há pouco. O Scaramucci, ele não voltou pra Jnestaya com a agnosis da Raiden, então o Shire tá procurando ele. Isso é cano, tá, tá na história. Então não é porque teve um evento ali que não faz parte da história principal, aquilo ali faz parte da história principal. E pra galera que não jogou o evento lá dos Guerreiros do Labirinto, é óbvio que a Mihoyo depois vai falar essa informação em outro local, né, em outro episódio, sei lá, em outro arco aí. Então, pra resumir, se tem um evento no jogo, tá, tem uma história de um evento no jogo e você tá no jogo, você tá presenciando essa história, ela faz parte da história principal e ela tem relevância, assim, no enredo pra você. Mas se você é um jogador aí que chegou muito tempo depois, você não precisa se preocupar com isso, não tem relevância pra você. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo, tá, eu não quero ser chato. Ah, Ister, deixa eu ser chato, mas a gente só tá falando filha aqui. Não, eu não me importo com essas coisas. Eu só comecei a me importar quando eu vi que tinha pessoas que estavam meio que desconsiderando os eventos, tá. Então, não me levem como um chato único, enfim. Eu espero que eu tenha transmitido a informação corretamente pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo desse vídeo, tá certo. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.